O que nós entendemos como membro da Academia de Letras do Triângulo Mineiro é que Mário Palmério ocupa uma posição de destaque no cenário literário nacional e a reedição dos livros dele aconteceu agora no momento especial que ele completou 51 anos de sua posse na Academia de Letras do Brasileiro de Letras e isso como que impulsionou a Academia de Letras do Triângulo Mineiro de fazer esse evento em parceria com a Uniub. Então nós pegamos a causa, fomos para frente e conseguimos fazer de forma triunfal. Você vê que o auditório ficou repleto de pessoas com a sua participação inclusive como dona do cerimonial e nós estamos muito felizes por isso. A Academia, seus membros, nós estamos os membros associados, correspondentes, todos de forma honrosa. Nós até inclusive agradecemos a Universidade de Iberaba por essa preferência que nos deu. Então é um evento que aconteceu e é agora em diante um marco na história da literatura em Uberabense porque Mário Palmério não representa só o Iberaba, representa o Brasil porque suas obras estão traduzidas em diversos países. E eu de minha parte estou muito feliz porque eu não merecia tanto. Posso dizer que superou as minhas expectativas e muito. Como que é receber essa homenagem da Academia da qual seu pai ajudou a fundar? É muito bonito isso, as pessoas cultivarem as coisas do passado, mas coisas que foram importantes, que foram, deixaram, marcaram a sua época, as coisas da cultura. Então eu acho que essa iniciativa da Academia foi muito simpática. Como é que é fazer isso na sua casa, na Casa Cultural da Unil? Bom, você viu aquele documentário. Não sei se você lembra de uma fotografia. O papai, a mamãe, eu, desse tamanzinho e minha irmã. Então nós nascemos aqui dentro. Para nós esse ambiente é um ambiente que nos acolhe, que nos incentiva a procurar fazer as coisas dentro da filosofia que ele defendia.